Oi, pessoal! Meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos! E hoje nós vamos falar sobre a direção nordeste e as principais plantas associadas ao xamanismo. E eu trouxe aqui pra vocês, como sempre, uma série de vídeos falando sobre as direções e associando essas direções com as plantas que são mais conhecidas e mais utilizadas no xamanismo. Pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Pra vocês. Eu já fiz sobre as direção norte, sul, enfim, centro. E agora a gente vai entrar nas subdireções que são posicionadas entre as principais, que são as quatro direções. E isso é um assunto um pouco mais delicado, que não tem muito conteúdo e que a gente precisa, primeiro, como sempre, entender o que aquela direção tá trazendo pra gente, pra depois a gente classificar algumas plantas. Então, essa direção nordeste, ela tá numa transição entre o norte e o leste. Então, ela tem a ver com essa construção espiritual. Então, aquilo que sai da nossa mente e que vem pro nosso espírito. Então, é como se fosse uma arquitetura, onde você tá caminhando nessa direção. Quando você tá nesse posicionamento, geralmente você trabalha foco, organização, ao mesmo tempo, flexibilidade, estruturação, a forma com que as coisas vão se acontecer pra você. Ou seja, você é que decide o que você quer da sua vida, entendeu? Porque quando você tá nessa direção nordeste, você vai determinar as escolhas, você coloca as prioridades, você desenha as metas, os objetivos. Ou seja, você também tem que tá aberto a novas possibilidades criativas, porque você vai ter um mental latejando. Então, você tem que ser paciente, perseverante, mas também praticar bastante o seu poder criativo. Então, mínimo esforço e máxima eficiência. E eu trouxe pra vocês, nessa posição nordeste também, tá o elemento ar, juntamente com o elemento fogo. Então, as plantas que estão posicionadas aí nessa direção, elas são as gomas e as ceras, né? E isso aí, a gente tem que entrar, às vezes, um pouquinho nas classificações botânicas pra entender um pouco mais. Mas eu já trouxe um pouquinho, eu vou deixar aqui no card sobre isso, esse assunto, como que a gente classifica cada tipo de planta, se ela é a flor, o fruto, a ceiva, a cera, a resina. E, então, nessa direção, a gente trabalha com as gomas. Então, tudo que é mais pegajoso, que é mais denso. Então, como exemplo, eu trouxe aqui pra vocês o Elemi. Eu vou deixar aqui no card, porque eu já fiz vídeo sobre o Elemi. E é uma pena que ainda a gente não tem o poder do aroma aqui pela internet, mas é um aroma muito delicioso, assim. E ele é bem pegajoso, ele é bem grudento. Então, essa aqui é uma planta que traz foco, discernimento, direção, e põe você numa direção muito bacana. A gente tem aqui também um outro aroma, chama Aça Fétida. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas eu vou pegar aqui com uma pinça bonitinha, que ela também é pegajosa, tá? Ó, acho que tá fora de foco, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre os poderes ocultos e espirituais da Aça Fétida. Ela tem um aroma bem forte, tá, gente? Eu quero dizer pra vocês. Mas é um conjunto, é uma cera, uma goma, não é só de uma planta. Essa aqui veio da Índia e ela é uma mistura com várias plantas que são poderosíssimas pra fazer descarrego, limpeza, curas e bênçãos. E, por exemplo, eu trouxe aqui pra vocês um copal do peru que acabou de chegar, não faz muito tempo. E o que que acontece? Ele está fresco, gente. Olha isso aqui. Olha isso que vocês não vão ver por aí em todo lugar. Então, ele está assim, pouco pegadioso e extremamente aromático. Então, isso que eu quero mostrar pra vocês, que essas são as plantas que estão nessa posição. Olha, gente. Bem legal, né? Agora eu vou ficar com a minha mão bem grudando. Mas então, o copal também, ele traz essa habilidade de limpeza, de discernimento, de organização, de foco, determinação. São aromas canforados, copal, limpeza, enfim. Eu também já falei sobre o copal, né? Vou deixar aqui no card. Então, gente, essa era a dica que eu tinha pra hoje. Essa era a informação. Lembrando que, se vocês estão gostando desse vídeo, desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha, comenta, dá o seu like e vamos embora, gente. Nós vamos chegar nos 10 mil aí, se Deus quiser.